Ouvindo essa música Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda a triste, um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Eu tentei te esquecer, mas não consegui O nosso amor complicado eu não esqueci Por tantas vezes chorei a minha solvão Bebi demais pra esquecer essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo carinho com você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Juro que sofri demais procurando um novo amor Com uma zata fui feliz mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito de te dar meu coração Menina tu és minha Eva, eu sou seu Adão Menina tu és minha Eva, eu sou seu Adão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo querendo você Juro que sofrendo querendo você Juro que sofrendo querendo você Juro que sofri demais procurando um novo amor Com uma zata fui feliz mas tudo acabou Juro que ferido querendo você E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer Eu amo você, por isso estou lhe esperando Eu quero você, por isso eu vivo chorando Eu não sei viver, distante dos teus carinhos Por que me deixaste? Um mundo assim tão sozinho Quero te abraçar e beijar tua boca E de amor te deixar quase louca Porque é grande a minha paixão Quero sentir seu corpo colado no meu É Julieta e eu sou o meu Por isso o nosso amor nunca morreu Eu amo você, por isso eu estou chorando Eu quero você, por isso eu vivo chorando Eu não sei viver, distante dos teus carinhos Por que me deixaste? 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 Quero que ela me diga Comigo e com ele mandou-la Se você não dizer agora Acabo saindo daqui Olha meu bem Eu descobri que você não me ama Fica comigo e com ele na cama E depois vem me dizendo que não Sua história Já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem Curte com ele comigo também Quero que ela me diga Se ele é melhor do que eu Quero que você responda Se fica com ele ou com eu Amor dividido não dá Chega a hora de se decidir Comigo e com ele não cola Se você não dizer agora Acabo saindo daqui Olha meu bem Eu descobri que você não me ama Fica comigo e com ele na cama E depois vem me dizendo que não Sua história Já sei de qual você não ama ninguém Agora fica nesse vai e vem Curte com ele Você me fez a cabeça Você me fez a cabeça E depois me deixou E depois me deixou Seu calor e assume o nosso amor Com dois apaixonados Não se vai, não se vai Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor eu não sei ficar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não posso mais ficar Você me fez a cabeça Você me fez a cabeça E depois me deixou Quero que tudo aconteça Só não quero ficar sem o seu amor Você sempre dá um jeito De escapar de mim Toda vez que eu te procuro Doutra cara com outro muro Você nunca está afim Eu espero esse momento Para ficar do seu lado E sentir o seu calor E assumir o nosso amor Com dois apaixonados Não se vai, não se vai Se for quando vai voltar Me responda por favor Me responda por favor Porque sem o seu amor eu não posso mais ficar Não se vai, não se vai Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor eu não sei ficar Me responda por favor Porque sem o seu amor eu não posso mais ficar Não se vai, não se vai Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor eu não posso mais ficar Eu queria saber o motivo Por que você faz tanto de mim Mas um dia sem querer querendo Seu passado eu fui descobrir Me contaram que você tem outro E que por ele de tudo é capaz Meu defeito foi te amar demais Pois pra você fui mais que um bom rapaz Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Eu queria saber o motivo Por que você faz tanto de mim Mas um dia sem querer querendo Seu passado eu fui descobrir Me contaram que você tem outro E que por ele de tudo é capaz Meu defeito foi te amar demais Pois pra você fui mais que um bom rapaz Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Difícil é viver sem os seus carinhos Difícil é viver sem os seus carinhos Saber que você tem um novo amor E não lembra mais Se quer um pouquinho desse sofredor Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Desde o dia que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer O novo sol há de brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Pretendo nunca mais viver Desde o dia que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer O novo sol há de brilhar pra mim Não quero nem lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Ontem à noite eu saí no meu carro Pelas ruas a te procurar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Com o outro bebendo no bar E em cada esquina eu dobrava Feito um louco a te procurar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Ontem à noite eu saí no meu carro Pelas ruas a te procurar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar Me disseram que você estava Com o outro bebendo no bar E em cada esquina eu dobrava Feito um louco a te procurar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Eu entrei até na contramão Mas eu não consegui te encontrar Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim Sou louco de amor por ela Sem ela será tão ruim Meu Deus, o que vou fazer Se ela não voltar pra mim De hoje em diante não quero saber mais daquela mulher Estou machucado por amar tanto a quem não me quer Por ela eu chorei Por ela eu chorei Derramei meus prantos Mas foi tudo em vão Ela não quis saber E me deixou nessa situação Pra me machucar Ela revelou que já tem outro alguém Sabendo que eu Só quero você e não amo ninguém Se ela soubesse Se ela soubesse A dor que eu sinto no meu coração Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri Fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Pra me machucar Pra me machucar Ela revelou que já tem outro alguém Sabendo que eu Só quero você e não amo ninguém Se ela soubesse A dor que eu sinto no meu coração Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri Fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pe outaço do meu coração Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri Fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço Um pedaço do meu coração Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Por ela eu deixei te amar Por ela eu sofri, fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Hoje acordei pensando no nosso amor Então a dor da saudade me machucou A nossa felicidade tão pouco durou Eu hoje chorei quando lembrei do nosso amor Eu hoje chorei quando lembrei do nosso amor Juro que ainda te amo, minha querida As nossas brigas mudaram demais nossas vidas A nossa felicidade tão pouco durou Eu hoje chorei quando lembrei do nosso amor Eu hoje chorei quando lembrei do nosso amor Mas eu ainda te amo Gosto demais de você Vem ficar comigo Meu maior castigo é ficar sem você Mas eu ainda te amo Gosto demais de você Vem ficar comigo Meu maior castigo é ficar sem você Lembro que ainda te amo, minha querida As nossas brigas mudaram As nossas brigas mudaram demais nossas vidas A nossa felicidade tão pouco durou A nossa felicidade tão pouco durou Mas eu ainda te amo Mas eu ainda te amo Gosto demais de você Vem ficar comigo Vem ficar comigo Meu maior castigo é ficar sem você Vem ficar sem você Vem ficar sem você Vem ficar comigo Mas eu ainda te amo Gosto demais de você Vem ficar comigo Você voltou Vai fazer quem ainda me ama Não tem mais jeito Sem você me acostumei Tantas noites que eu enrolei na cama E hoje eu choro Nem lembrança que eu guardei Quando eu te amo Você, 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 você Não, eu não me falo E todo outro troco, 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 troco Não, não sei Está vindo a venda Vai ter que pagar Adianta chorar Porque, porque eu não chorei Está vindo agora Vai ter que pagar Adianta, adianta chorar Porque eu nunca chorei Mulher fingida Mulher fingida Desprezo Porque todos já foram seu bom Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Você voltou Pra dizer quem ainda me ama Não tem mais jeito Sem você Sem você me acostumei Fui tantas noites Que rolei sobre uma cama E hoje eu juro Nem lembranças eu guardei Quando eu te amava Você não me deu valor E por outro me trocou O motivo eu não sei Estás devendo Agora vai ter que pagar Não adianta chorar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Porque eu nunca chorei Estás devendo Agora vai ter que pagar Não adianta chorar Porque eu nunca chorei Mulher fingida Só merece Só merece É ser desprezadas E viver Nas aceitas jogadas Implorando um outro amor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Ela tem que sofrer o abandono E sentir o amargo da dor Ninguém dá mais preço Porque todos já foram seu dono Um dia desse você me falou Que amava só a mim Eu até acreditei No que você me falou Mas hoje eu estou sabendo O que você quer fazer Acabar com a minha vida E me deixar no eterno sofrer Acabar com a minha vida E me deixar no eterno sofrer Não vou mais Acreditar em você Não vou mais Acreditar em você O rapaz que você amar Você vai fazer assim O homem vai que vai ser boa Mas vai ter um fim Se ele se apaixonar Coitado dele vai sofrer demais Porque você é mulher falsa Porque você é mulher falsa Que pro homem não faz mais Porque você é mulher falsa Que pro homem não faz mais Não vou mais Acreditar em você Não vou mais Acreditar em você Um dia desse você me falou Que amava só a mim Eu até acreditei No que você me falou Mas hoje eu estou sabendo O que você quer fazer Acabar com a minha vida E me deixar no eterno sofrer Acabar com a minha vida E me deixar no eterno sofrer Não vou mais Acreditar em você Acabar com a minha vida Não vou mais Acabar com a minha vida 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 Todos os rapazes que você amar Você vai fazer assim Prometer que vai ser boa Mas vai ser ruim no fim Se ele se apaixonar Coitado dele vai sofrer demais Porque você é mulher falsa Que promete mas não faz Porque você é mulher falsa Que promete mas não faz Não vou mais Acreditar em você 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 Música Mamãe Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.